Gente, hoje um treino pra trabalhar aquela parte do corpo que todo mundo se incomoda, que é a barriguinha, o famoso pânceps. Hoje a gente vai fazer um treino fácil pra trabalhar essa região da barriga aqui, ó. A parte da pochatinha e a parte mais superior. Fica aí! Já sabe que antes de começar, você tem que botar o dedinho no joinha pra gente ter bastante like aqui no vídeo. E o YouTube mandar esse vídeo pra mais pessoas, tá? Então já aperta o like. O treino é fácil, todo mundo pode fazer. E eu sempre vou passando opções e dicas pra você fazer de um jeito mais leve e conseguir acompanhar. Ou seja, se você for iniciante, estiver começando agora, eu vou te dar algumas opções de baixa intensidade, tá? A base do nosso treino vai ser assim. A gente vai fazer 50 segundos de exercício e 20 segundos de pausa. Só que essa pausa vai ser uma pausa ativa. Só que a pausa ativa vai ser bem facinha, tá? Então, deita com a barriga pra cima, coloca um colchonete, um tapete, um lençol, uma toalha, qualquer coisa pra ficar mais confortável pra você poder apoiar as suas costas. E aí a gente começa assim, com o timer tocando aqui na tela. Toca o timer, blá blá blá, hora de trocar o movimento, blá 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 blá. Então você precisa só prestar atenção no que eu falo, na forma de executar o movimento. E o barulhinho, o tempo de exercício, fica tranquilo que vai apitar e aparecer aqui pra você. Fechou? Então ó, vou soltar e o primeiro movimento é esse aqui. Pés no chão, uma postura, uma posição confortável pra você. Ó, já soltei. Mão na cabeça, você vai fazer isso aqui ó. Subir como se fosse encostar a mão no joelho, descer como se fosse encostar no calcanhar, voltar pro joelho e voltar embaixo. Então ó, sobe, desce a mão, sobe e volta. Pra que isso aqui, Carol? Porque quando você faz isso, você se mantém no alto por mais tempo. Como assim? Ó, eu tenho que ficar em isometria aqui por mais tempo, porque eu tô mexendo o braço. Então subo, soco embaixo, volto e desço. Pode descer e encostar a cabeça no chão pra dar uma relaxada no seu pescoço. E se o seu pescoço estiver doendo muito, opção de baixa intensidade. Subir, travei, travei e desci. Subi o máximo que eu posso, travei e desci. Quando eu tô com o braço esticado e tô mirando no joelho, eu consigo subir mais. Agora para aqui ó, nosso descanso ativo. É fazer curtinho, básico, com a mão na cabeça. O queixo é pra dentro, mas ele não encosta no peito. Não é assim ó, tá bom? Não é que assim, encostado. É assim, olhando pra cima. Mirando no alto sempre. São só 20 segundos e a gente vai trocar o movimento, tá? Balança. Ótimo. Levanta as duas pernas, estica os dois braços. De novo, só que agora sem o pé no chão. E agora aqui ó, tocando o chão e voltando. Cabeça alta. Sentiu mais dor no pescoço do que em qualquer outra parte do seu corpo? Pode segurar. E trava aqui, é uma opção mais leve. Pra que que serve esse bracinho aqui agora, Carol? Não, na verdade ele te desestabiliza um pouco. Ele tira você um pouquinho do eixo. E aí, com isso, você tem que fazer mais força no abdômen. Pra não ficar balançando, pra não ficar se mexendo. Então, é como se fosse... Existe um movimento de yoga, do pilates, que é assim ó. Com a perna esticada e a gente abana o braço bem rapidinho. É como se fosse esse movimento. Só que um pouquinho mais devagar. Pra ficar mais fácil pra gente. Doer o pescoço, entrelaça as mãos, apoia atrás e sustenta aqui. Tá bom? Pés no chão, acabou essa sequência. A gente faz o nosso descanso ativo. Balançar em cima. Olhando pro alto. Sugando o umbigo pra dentro. Sentindo principalmente a parte superior do seu abdômen. Essa parte aqui que tem que tá mais durinha e trabalhando mais. Nesse caso, tá? Aí, ótimo. Levanta as duas pernas. Próximo movimento. Desci, abri, fechei e voltei. Sem pressa, ó. A perna parte daqui de cima dobrada. Eu estico ela lá embaixo, pertinho do chão. Abre e fecho. Volto em cima. Ai, Carol, eu não consigo. Isso aqui é muito difícil pra mim. Opção de baixa intensidade. Estica mais no alto. Abre, fecha e volta. Ai, mas eu tô conseguindo fazer e ir até lá embaixo. Mas, eu tô sentindo desgrudar essa parte das minhas costas do chão. Se tá desgrudando, você ainda não tá com força suficiente pra fazer o movimento com a perna lá embaixo. Se tá desgrudando, faz mais aqui em cima até você conseguir força pra não desgrudar mais a lombar. E como é que faz pra não desgrudar a lombar do chão? É força, gente. É treino, tá? Mais uma, mais uma, mais uma. Ai, ótimo. Pé no chão, basiquinho. Fazendo o nosso descanso ativo. Falta um movimento. Esse movimento é o mais difícil na minha opinião. Esse que a gente vai fazer por último. Por isso que eu deixei ele por último até. Você vai levantar as duas pernas. Você vai sentir que nesse você vai trabalhar muito pochete. Mas essa ideia de colocar a lombar no chão, você tem que botar em prática agora. Ó, levantei as duas pernas. Segurei a cabeça no alto. Estiquei as duas pernas pertinho do chão. Subi, desci, voltei. Como se eu estivesse fazendo uma insistência lá embaixo, ó. E voltei. Ó, desci, subi, desci, voltei. Ai, Carol, não dá. Então encosta o pé no chão, sobe, desce e volta. Fica difícil também. Se ainda assim tiver difícil, você vai parar aqui no meio do caminho. Dá uma balançadinha e voltar. Tem uma outra opção que deixa um pouquinho mais fácil o movimento. Apoia a mão aqui embaixo do quadril, tá? Só que daí não dá pra descer muito. E volta. Assim fica mais fácil. Mas eu quero que você tente fazer sem a mão. Assim fica mais intenso. Pega mais a musculatura ali da parte inferior do seu abdômen. Vai trabalhar mais a região da pochetinha. Pé no chão. Básico. Uhuhu. Solta o ar lá em cima. Nosso descanso ativo. Prepara. Que eu vou voltar pra uns movimentos anteriores. Continue insistindo aqui. Lembra. Eu vou voltar pra esse último. Vou voltar pra esse que a gente acabou de fazer. Pro mais difícil. Levanta as duas pernas. Desci. Subi, desci. Voltei. Queixo pra dentro. E voltei. Pode deixar a cabeça apoiada no chão. Se ficar mais fácil pra você. Eu, Carol, acho que assim fica mais difícil. Por quê, Carol? Dá a impressão que quando eu fico assim, minha lombar quer desgrudar mais do chão ainda. Dá a impressão que eu tenho que fazer mais força nas costas. Então, eu gosto de fazer mais com o pescoço, com a cabeça alta. Principalmente porque eu sinto trabalhar também a parte superior do abdômen. Então, desce, sobe, desce e volta. Pode segurar a cabeça se for facilitar a sua vida. E volta. Desce, sobe e desce. Misericórdia! Desce, sobe e desce. E volta. Mais um pouquinho só. Uhul! Mais uma. Pé no chão. Basiquinho. Agora eu vou fazer o primeiro movimento que a gente fez. Você mira lá no alto. Como se fosse tocar a mão no joelho. Desce a mão e volta, tá? Aproveita esse momento aqui, que isso aqui tá gostoso, hein? Uhul! Balança! Não me abandona, continua firme aí. Valendo agora, ó. Subir, desci. Subir mão, voltei embaixo. Sobe. Desce, sobe. Volta embaixo com a cabeça. Tenta tirar ombro do chão. Eu sei que é difícil tirar ombro do chão. Eu sei que esse movimento é mais intenso. Mas tenta. Vamos junto que você vai conseguir. Em cima. Toca. Volta. Repete. Em cima. Toca. Volta. Quero mais, não me abandona. Toca embaixo. Volta em cima. E desce. Bora, bora, bora. Se o pescoço doer demais, lembra que você tem a opção de ficar aqui. Segura. E aí volta. Trava um tiquinho na beleza aí. E aí volta. De novo. Sobe. Desce. E volta embaixo. Em cima. Mão na cabeça. Descanso ativo. Balança. Uhul. Agora a gente vai fazer aquele um que abana o braço. Lembra? Perna dobradinha no alto. Braço esticadinho do lado. Aquela abanada boa. Fica aí que a gente já tá no final. Tá sentindo a parte superior do abdômen pegar aqui? Tá? Pernas dobradinhas no alto. Braços estendidos. Abana pra baixo. Pescoço doeu demais. Desce. Recupera o fôlego e retoma. Nada de ficar só lá embaixo não, tá? Assim que você tá trabalhando o abdômen. Então é assim que eu quero que você fique. Mira com a cabeça pro alto sem forçar tanto o seu pescoço. Aqui a gente tem que usar a consciência corporal pra sentir o abdômen. Continua. Só mais um tiquinho. Carol, não tô aguentando. Tá? Sim. Fica que falta pouco. Abana o braço. Reta final, minha gente. Força. Tô olhando aqui. Faltam 11 segundos. Aguenta. Tá quase, gente. Força, força. Ai, ai, ai. Volta o pé no chão. E balança em cima. Fica balançando, insistindo. Último movimento, gente. É aquele um que a gente desce, abre, fecha e volta. Beleza? Preparou? Faltam 5 segundos aqui. Tenta subir mais. Cabeça paradinha no alto. Levantei as duas pernas. Desci. Abri. Fechei. Bem rente ao chão. Desci. Abri. Fechei. Voltei. Lombar apoiada. Não deixa desgrudar. Se começar a desgrudar, você faz mais aqui no alto. Sua opção de baixa intensidade é essa. E assim também trabalha o abdômen. Você também vai fazer um trabalho intenso assim. Pra você, né? Vem, ó. Desce. Abre. Fecha. Reta final, gente. Uhul! Tá quase. Tô olhando aqui, faltam 15 segundos. Força. Desce. Deixa esse abdômen rasgar. Vamos. Não me abandona. Seu momento, seu treino. Pega pesado aí. Vem. Última, última. Uhul! Ai, ai, ai. Deixa eu travar aqui. Ah! Levanta com cuidado. Respira fundo. Se estiver precisando de água, estiver com a garganta seca, molha a boca bem rapidinho. 40 segundos de pausa pra você se recuperar e fazer esse treino todinho de novo. Volta o vídeo. Manda esse vídeo aqui pra uma amiga, pra um amigo. Todo mundo quer acabar com a barriguinha, gente. E você percebeu como esse treino trabalha bastante pochete? O lugar que mais acumula gordurinha? Então aperta e compartilhar aqui. Você tem uma flechinha que tem assim, ó. Uma flechinha puladinha. Aperta essa flechinha. Copia o link. Bota nos seus grupos de WhatsApp e chama a galera pra treinar com você. Combinado? Ó! Logo tem mais treino aqui. E fica ligadinho, se inscreve no canal. Porque aí, inscrito ou inscrita no canal, você vai receber um plantão. Uma notificaçãozinha quando tiver treino novo. Fechou? Beijo!